Muitos de vocês já me pediram para contar essa história. Então, aqui estou. Tudo começou quando eu tinha 19 anos. Eu conheci amigos de amigos meus que tinham amigos surdos. E daí eu conheci um surdo específico no momento que estava ali no grupo. E os meus amigos que sabiam a língua de sinais me ajudaram a cumprimentar o surdo, a falar meu nome. Na época eu não tinha um sinal ainda. Porque no idioma da língua de sinais, cada pessoa tem um sinal. Além do nome em português, tem um sinal que é o nome da pessoa em língua de sinais. E aí, esse meu amigo que se tornou meu amigo, ele falou assim, a gente está sempre junto, está sempre se vendo e tal. Por que você, tipo assim, não começa a andar com a gente? É mais ou menos isso. Eu estou simplificando a história para vocês, tá? E aí eu comecei a conviver com surdos, comecei a fazer um trabalho voluntário em prol dos surdos. E aprendi a língua de sinais. Nessa época eu tinha 19 anos, daí eu fiz 20 anos, passou mais ou menos um ano e meio. Eu já sabia muita coisa, porque não existe nada melhor para aprender a língua de sinais do que conviver com surdos. Surdos, porque as situações do cotidiano te forçam a usar o idioma quando você está em companhia dos surdos. E quando você não sabe se expressar, eles te ajudam. E quando eles falam alguma coisa e você diz que não entende, eles te explicam até você compreender aquilo que eles estão falando. Então, quando chegou nesse um ano e meio, eu já sabia conversar, já sabia falar muita coisa. Claro, a gente está sempre em processo de aprendizado, né? Mas hoje eu sabia muita coisa. Daí eu decidi fazer um curso. A Prefeitura de Vitória oferecia um curso básico de libras grátis no Centro de Referência e Atendimento às Pessoas com Deficiência. E aí eu consegui uma vaga, fiz o curso. E nessa época, meu objetivo era fazer o curso para ter um certificado de alguma coisa, né? Para mostrar que eu sabia. Porque se no futuro eu quisesse trabalhar com aquilo, eu sei que eu precisaria de certificado. Só ter fluência não seria o suficiente, né? Só saber não seria o suficiente, precisaria provar. E aí eu fiz esse curso, um curso básico, mas foi muito bom. O professor era surdo e ele era muito bom. O nome dele é Flávio. Nunca mais vi. Aí eu lembro que no curso a gente conversava, sabe? Eu conseguia conversar, a galera ficava assim, querendo também, né? Conversar com o professor e eu me amarrava. Porque só eu conseguia, dos alunos, só eu conseguia conversar com o professor. E teve uma... Era assim, a estrutura, né? Era os alunos, o professor surdo e um intérprete que é ouvinte, obviamente, né? Todos os intérpretes são ouvintes. E teve umas aulas que esse intérprete, ele precisou faltar. Na verdade, ele estava dando uma capacitação para o pessoal, né? Lá do CRAS. E aí eu interpretava as aulas do professor, porque era básico, era muito simples. E aí eu conseguia, né? Eu era capaz de fazer isso e quando eu esqueci algum sinal, ele me ajudava a recordar. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive, assim, em língua de sinais, fora do grupo, né? De amigos ali com quem eu convivia. E os outros surdos comuns da cidade que eu morava na época, que eu morava na Serra. Depois disso, eu continuei com os surdos. Eu nunca deixei de fazer esse trabalho voluntário com os surdos. Mas eu não fui adiante nessa questão de trabalhar com a língua de sinais. Daí, em 2012, eu me casei. Eu tinha 24 anos. Foi quando eu fiz uma inscrição para trabalhar como intérprete de Libras no estado do Rio de Janeiro. Aí eu me casei, mudei para o Rio, né? Morei três anos em Campos dos Goitacazes. E lá é que eu comecei a trabalhar, de fato, com a língua de sinais. Assim, trabalhar para ganhar dinheiro, né? Eu lembro que foi o seguinte. Eu fiz um currículo colocando o meu tempo de experiência com a língua de sinais, eu fiz o curso que eu tinha feito, esse curso, né? De 120 horas. E fui chamada para trabalhar. Eu comecei a trabalhar. Para me permanecer no emprego, eu precisava fazer uma prova, que é uma licença para trabalhar no estado como intérprete de Libras, professora intérprete de Libras. Aí eu fiz essa prova. Claro que eu estava com muito medo. É uma prova, né? No final, nem foi tão difícil assim. Era mais a angústia mesmo, né? De ter que fazer a prova. Eu traduzi um texto da língua de sinais para o português e do português para a língua de sinais. Essa foi a prova. Eu passei, as meninas falaram que eu fui super bem, eu fiquei muito feliz, porque eu estava muito apreensiva, né? Acho que todo mundo nessa situação fica. E trabalhei. Comecei a trabalhar. Daí, desde então, comecei a trabalhar. Como professora intérprete de Libras. Aqui em Minas, eu trabalhei um ano, tá? Como professor intérprete de Libras. Depois, na época, né? Eu estava fazendo faculdade. Aí eu trabalhei um ano. Depois eu fiz estágio. E depois eu comecei a trabalhar na escola como professora. Mas essa, assim, é só uma base. Só para vocês terem uma linha do tempo dos acontecimentos, tá? Mas eu vou responder aqui as perguntas de vocês, específicas sobre esse assunto, que eu pedi para vocês deixarem lá no Instagram. E aí eu vou esclarecer os pontos que vocês realmente querem saber. As dúvidas e as curiosidades que vocês têm, tá? Então, a primeira pergunta da Valkyrie é como tudo começou. Como a pedagogia te despertou. Então, na verdade, eu comecei com a Libras. E depois que eu fui para a pedagogia. Porque quando você está inserido no meio da educação, você vê a evolução das coisas. E para mim tinha ficado muito claro que se eu não tivesse um curso superior, ia chegar um tempo que eu não teria mais trabalho. Apenas com o ensino médio e alguns cursos e habilitações. Ah, inclusive, aqui em Minas, eu também precisei fazer uma prova. Só que uma prova com uma estrutura muito maior do que a que eu fiz no Rio de Janeiro, tá? No CAS, aqui, que é o Centro de Atendimento das Pessoas Surdas, em BH. E aí, a prova foi tradução, né? Português para Libras, Libras para Português. Tiveram algumas perguntas para ver se eu compreendia a língua de sinais. Se as perguntas foram em língua de sinais. Também teve um momento de eu me apresentar, falar um pouco sobre mim em língua de sinais. E uma simulação de sala de aula. Onde o professor estava dando uma aula e eu tinha que traduzir para os alunos surdos presentes. Foi uma prova bem mais complicada. Mas foi passando por tudo isso que eu decidi, na época, o meu marido estava fazendo também o curso de pedagogia. E aí, eu decidi entrar na pedagogia. Na verdade, eu decidi me fixar na educação fazendo o curso superior. Aí, eu comecei com ciências biológicas e fui para a pedagogia. Mas o pontapé inicial foi a Libras. Próxima pergunta, da Milena. Preciso de um curso específico para ser professora de Libras ou a licenciatura e pedagogia mais curso comum de Libras já serve? Então, no meu caso, eu tenho essa licença dessa prova que eu fiz, no caso, para trabalhar como intérprete. Isso é um ponto a favor. Tenho esse curso que eu contei para vocês que eu fiz e outros cursos que eu fiz online. Também conta a favor, mas é óbvio que isso não é o suficiente. Aí, eu tenho pedagogia e uma pós-graduação em ensino e interpretação da Libras, tá? Foi o que me deu a habilitação para dar aula de Libras. Mas, se o seu foco é a língua de sinais, se você quer trabalhar com isso, com Libras, seja como intérprete ou como professora, o curso indicado é licenciatura em letras Libras, tá? Agora, a Maria Andresa. Tenho deficiência na mão direita. É possível aprender Libras e fazer com uma mão? No caso, só usar a esquerda? Então, a gente tem uma amiga que ela tem paralisia do lado direito, do lado esquerdo, e a mão direita é mais travada, mas ela é turda e ela faz sinais, tranquilamente, todos os sinais. Ela não articula tão bem os dedos da mão, de uma das mãos, mas ela consegue se fazer compreendida. Então, eu acho que, dependendo do grau, então, assim, eu não sei especificamente qual é a sua deficiência, né, que você falou aqui na mão direita, mas a gente conhece surdos que não têm nem os dedos, que não têm a mão, que é só o cutoco, e isso não impede eles de fazerem língua de sinais. Então, é só querer. Só querer, Maria. Kate Grazi perguntou assim, depois da licenciatura, pedagogia, qual o próximo passo para fazer libras e dar aulas? Então, como eu disse, o passo principal para você trabalhar na área de língua de sinais é fazer letras libras e não fazer pedagogia, tá? Aí, se você quiser se aprofundar, aí sim, você faz pós-graduação, pode fazer mestrado, enfim, o que for do seu interesse. Mas, tenha consciência, por exemplo, eu sei que se aparecer um professor formado em letras libras num processo seletivo, num concurso público, a vaga vai ser dele, porque a prioridade é para quem é formado em letras libras. E até no caso da minha escola, se eu tivesse deixado um currículo e outras pessoas tivessem deixado um currículo e uma delas tivessem letras libras, com certeza elas seriam contratadas e não eu. minha casa e meu abrigo. Como foi a aceitação no primeiro dia de aula com os alunos e os professores? Como reagem a libras? Então, os alunos, o primeiro dia de aula é sempre o melhor. Eles estão mais empolgados, super curiosos. E os professores acham muito legal ter na escola alguém que sabe a língua de sinais, conhece a língua de sinais, que ensina a língua de sinais. Eu não vejo nenhum ar de preconceito, não me senti menosprezada por ninguém da escola em momento nenhum. Eu acho super de boa, assim, eles ficam até animados, eles acham legal. Na verdade, todo mundo fala nossa, que legal, os professores de libras. Ela perguntou aqui, outros professores te tratam diferente por libras? Infelizmente, não são tão comum nas escolas. Não, não me tratam diferente, tá? Você tem que sinalizar na sala de aula? Sim, obviamente. Eu não falo o tempo todo, mas eu também não posso fazer libras o tempo todo, falar só em língua de sinais o tempo todo, porque as crianças não reclamam disso, tá? Porque elas compreendem pouco. Mas aí a gente vai mesclando os dois idiomas e no final tá certo. Mas eu tenho uns alunos que vão na quinta-feira, que é do ensino médio, que eles querem conversar em língua de sinais o tempo todo. Eu acho muito legal. Às vezes saem umas coisas muito erradas, eles não estão nem aí. Isso é ótimo para aprender. Você teve que sinalizar na sala de aula? Bom, quando eu era intérprete de libras, era o tempo todo, né? Todo o conteúdo passado pelos professores era traduzido em língua de sinais até um dia até um dia eu sei a escola que eu trabalho que é uma escola privada ensina libras para o sexto ano, né? Sexto ano na grade curricular do ensino e para o restante do ensino fundamental e o ensino médio tem essa aula à tarde que é livre. Os que se interessam vão assistir e acompanham. E tem uma escola aqui de ensino médio que também tem aulas de língua de sinais. Na verdade, o estado de Minas ele está aos poucos inserindo a libras na grade curricular. Os pais dos alunos aceitaram bem o ensino da libras para os alunos? A maioria das pessoas acha super legal. Alguns não reagem de forma nenhuma e sempre tem um ou outro que fala que o filho não precisa aprender isso, que ele não vai usar. Mas, no geral, a grande maioria é bem receptiva ao ensino da libras, ao ensino da língua de sinais, embora seja um idioma que não é glamuroso, não é um idioma estrangeiro, europeu, dos Estados Unidos, nada disso. Mas, as pessoas respeitam, elas gostam e elas entendem a necessidade de serem inclusivas. Então, é isso. Respondi todas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que tem esclarecido a curiosidade de vocês. Vocês tenham entendido um pouco de como conseguir trabalhar com a língua de sinais como professor ou como intérprete. E a gente se vê no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho